Bom, levanta aí que é pra você gravar em pé. O que é? Falaram que é melhor fazer o quê? Em pé? As notícias? Por quê? A maioria decidiu. Ah, entendi. Bom, então aqui quem manda é o público, né? Mas como o canal é meu, está de volta o agora Lock News, o que era provisório parece que vai acabar se tornando alguma coisa fixa. Vocês pediram e está de volta e nós temos mais notícias. E se você é um usuário de NVIDIA, nós temos boas ou más notícias, não sei, nós temos novidades pra vocês em relação aos drivers. Se você estava preocupado só com as correções de drivers em relação ao desempenho e a tal capação de driver da NVIDIA, na verdade a NVIDIA tem alguma coisa diferente pra você agora. É uma correção de segurança. Sim, o seu computador está em risco se você não fez essa atualização. A NVIDIA lançou uma atualização de driver com correções para GeForce, Tesla e Quadro pra usuários Windows 7 e Windows 10. Os riscos de segurança são rotulados como muito perigosos. Muito perigosos. A NVIDIA trouxe uma explicação sobre essas falhas que, na verdade, são muito perigosos, mas requerem acesso local às máquinas. Ou seja, não podem ser feitas remotamente. De qualquer forma, esteja avisado e faça a atualização de driver que já está disponível para todos os modelos GeForce, Tesla e Quadro. E quem está menos preocupada com segurança, parece piada, mas a Intel não está preocupada com a segurança, mas ela finalmente lançou seus CPUs de 10 nanômetros, que devem resolver as diversas falhas de segurança que nós temos com os CPUs de 14 nanômetros, ou das gerações anteriores. Sim, a Intel finalmente trouxe a sua décima geração de processadores. E sabe o que ela traz de novidade? Sim, esse ridículo esquema de nomes que você está vendo aí. Então, como você deve imaginar, seguindo ali a série 9, a série 10 traz os processadores 10 mil. Sim, 10 mil acompanhados ainda de letras no fim, G7, por exemplo, que querem dizer gráficos, ou são uma referência aos gráficos Iris Pro integrados. Nós temos gráficos de 11ª geração nos CPUs, Inteligência Artificial, Thunderbolt 3 e Wi-Fi 6. Mas infelizmente eu vou ser obrigado a acabar com essa empolgação, porque não, não são os processadores de 10 nanômetros para desktop, são as versões mobile. E a empolgação para por aí mesmo, porque realmente as especificações não são lá muito animadoras. Nós temos processadores que têm TDP mais alto, consomem mais do que a geração anterior e trazem clocks bem, bem baixos. Então, o que também devem chegar mais tarde são as GPUs da AMD. Sim, teremos mais placas de vídeo AMD e nós teremos placas de vídeo high-end para disputar com o RTX 2080 e quem sabe uma RTX 2080 Ti. E dessa vez não são só os rumores dos cafundós da internet, não. A própria Lisa Su confirmou que nós temos mais GPUs 7 nanômetros a caminho, GPUs high-end. Elas estão vindo, é o que disse a Lisa Su quando perguntada sobre as GPUs nave 7 nanômetros high-end. Provavelmente será a GPU nave 12, que já vem aparecendo nos drivers há algum tempo nos rumores na internet. Essa GPU seria uma RX 5800 e 5800 XT e talvez nós tenhamos ainda uma evolução com uma RX 5900 e 5900 XT. É bom lembrar que há algum tempo atrás a Sapphire registrou vários nomes de GPUs da série RX 5000, que iam desde as placas de vídeo de entrada até as RX topo de linha. O que nós temos também são modelos custom. Sim, nós temos finalmente os modelos custom das RX 5700 e 5700 XT, mas não foram lançados ainda. Eles vão ser lançados? Calma, você vai receber o modelo custom. E, na verdade, mesmo sem o anúncio oficial, nós já temos vários vazamentos das RX 5700 e 5700 XT custom. Nós temos modelos da ASUS, MSI, ASRock, XFX, RIS, PowerColor e esse maravilhoso modelo da Yeston, para quem quer um visual um pouco diferente, talvez um pouco mais leve do que aquilo que nós já estamos acostumados. É verdade que existe um pouco de conflito nos modelos, alguns que não são lá visualmente muito agradáveis, como esse da ASRock e o modelo Wall-E da XIV FX, mas como dizem por aí, isso é uma questão de gosto. Ainda que seja mau gosto, mas nós teremos diversos modelos para todos os gostos. E nós teremos sim aqui testes de modelos custom das RX 5700 e 5700 XT. Mas, falando de visual, na verdade, o que importa é RGB, né? Não importa tanto a performance, não é mesmo? A Thermaltake anunciou um Water Block para memória RAM. Sim, afinal, a sua memória RAM deve ser uma das coisas que está mais quente no seu PC e que deve estar bloqueando o seu desempenho, né? Não, não é bem por aí. Mas a Thermaltake anunciou o seu Water Kit Block RGB de memória RAM, ou seja lá como isso vai se chamar, que traz ali 32 GB de memória DDR4-3200 e elas são blocadas. Hã? Pois é, parece que o pessoal da Thermaltake se empolgou um pouquinho na brincadeira do RGB. E sim, a gente gosta de RGB nas memórias, mas não. Water Block nas memórias não é exatamente o que a gente precisa, Thermaltake. Que não é exatamente isso que se procura na hora de fazer overclock nas memórias. Afinal, a temperatura não é exatamente a limitação para a gente conseguir um overclock razoável hoje em dia. E sim as limitações de voltagem dos chips, por exemplo. Mas eles não estão muito interessados nisso e nós, pelo menos, temos ali 16.8 milhões de cores. Mas sabe o que também tem 16.8 milhões de cores? O Gandia Zermis P1A. Com suporte para smartphone e para uso fácil do celular durante o jogo, software unificado Gandia Zera para controle total de macros, RGB, soundboard e mais em seu teclado, disponível também na versão mobile e agora no padrão ABNT2 brasileiro. Teclado de alta performance para qualquer tipo de jogador. Gandia Zermis P1A. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Mas se você achou que o vídeo ficou um pouquinho pesado com o nosso apoio, o que ficou mais leve foi o Game Controls. A Remedy atualizou os requisitos mínimos e recomendados. E agora o jogo pede um i5-4-690 ou um fx-4350 para a CPU e uma GTX 780 ou uma R9-280X como GPU nos requisitos mínimos. Para o recomendado, um i5-7600K ou Ryzen 5 1600X para a CPU e GTX 1660 ou GTX 1060 ou ainda RX 580 para a GPU. Se você quiser curtir o game com o Ray Tracing, a GPU recomendada é uma RTX 2060. O game será lançado em 27 de agosto e é um dos novos títulos do portfólio da Nvidia com o Ray Tracing, onde esperamos que haja mais implementação de Ray Tracing exigindo menos hardware. E uma RTX 2060 é uma boa notícia. Sabe o que é uma notícia melhor ainda para quem está pensando em comprar uma GPU, mas ainda está segurando o seu rico dinheirinho para o upgrade? A notícia de que a Intel vai entrar no mercado de GPUs disputando com as GPUs de 200 dólares, ou seja, nós teremos uma GPU custo-benefício da Intel que pode quebrar a concorrência de Nvidia e AMD. Sim, essa é uma ótima notícia e ela seria melhor ainda se ela fosse verdade. A notícia que foi disseminada pela internet nos últimos dias, infelizmente, foi um erro de tradução. O Raja Koduri, que era líder do Radeon Technology Group, que agora está na Intel, o RTG, que antes também era conhecido informalmente como Raja Technology Group. A notícia, na verdade, foi um mal-entendido durante uma entrevista do Raja Koduri, o ex-chefe do Radeon Technology Group, RTG da AMD, também conhecido como Raja Technology Group. E ele tinha dito que existem muitas pessoas que não se importam com GPUs de 500 e 600 dólares, mas, na verdade, existe um mercado para isso. E o mal-entendido acabou gerando a notícia de que a Intel iria iniciar o mercado de GPUs com um modelo de 200 dólares no MIDI. Na verdade, isso não é nenhuma novidade, afinal, quem esperava que a Intel trouxesse um modelo para chegar no meio do caminho só no MIDI deve estar mirando errado. A Intel está vindo com toda a força para disputar justamente com a NVIDIA e a AMD no mercado de GPUs. Vem a milhão mesmo. E com isso, eles devem, obviamente, num primeiro momento tentar dar o máximo de impacto possível. Dinheiro para isso, equipe e suporte, o Raja Technology Group teve bastante na Intel. E com isso, nós esperamos que ele tenha tido bastante tempo. É, ele não teve muito tempo, não. Mas sabe o que ainda dá tempo? Dá tempo que você dá uma conferida nessa promoção. A dica de promoção da semana é da Asus Prime X370 Pro, que está saindo por R$ 839,00 a prazo na Terabyte Shop ou R$ 729,93 a vista. Sim, eu sei que ainda é uma placa X370, mas é uma boa dica para quem está querendo montar um setup equilibrado, com bons recursos e uma placa bem capaz para fazer overclock. Ela já vem atualizada com a BIOS para Ryzen 2000 e Ryzen 3000, que significa que você pode montar o seu CPU Ryzen de segunda ou terceira geração. Mas corre que já está ficando sem estoque e nós já estamos sem tempo. Você já ouviu bastante? Nós vamos voltar aqui na próxima semana para trazer mais notícias para vocês de tech news aqui no Lock News. E se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho que não está desse lado, está desse lado. E fica ligado para receber mais informações sobre tech news aqui no Lock News. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Vai até a próxima, Gilmonk? Vai sim. Vai? Já vai ser a terceira parte. Você vai escrever, infeliz? Eu editarei. Não, né? Cadê o roteirista para escrever? Então não prometa. Prometo que edito. E até a próxima.